Olá, notícia e informação da região. Os destaques do site e da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 13 de julho. O NH News está começando. Nesta edição você vai ver um resumo de como foi o dia de transtornos causado pela chuvarada. O volume foi tanto que em 15 horas só a cidade de Novo Hamburgo registrou a média para o mês inteiro de julho, ou seja, 139 milímetros, conforme informou a Defesa Civil do município nesta tarde. Centenas de famílias tiveram as casas alagadas. Aqui em Novo Hamburgo foram 400 residências. A chuvarada deixou rastros na região de segunda-feira. Em Novo Hamburgo não foi diferente. A chuva formou um rio debaixo do viaduto Ayrton Senna na BR-116. Teve até veículo com pane mecânica que precisou ser rebocado. As águas invadiram a avenida Pedro Ádamos Filho. No mesmo bairro, o Santo Afonso, casas foram tomadas por ela. Amigos e familiares tiveram que empurrar o veículo estacionado em frente à casa de Cauane. No mesmo bairro, o lixo não faltou junto à casa de bombas, na Vila Palmeira. Uma grande quantidade se acumulava na manhã de segunda-feira. No bairro Rondônia, a industriária Laídes Maria Ferri tomou um susto na manhã. Quando ela arrumava-se para ir ao trabalho, eu ouvi um estrondo. Ao abrir a casa, deparou-se com o deslizamento de parte do barranco do pátio. 15h para 17h, nós estávamos ser humano para ir trabalhar. Quando ouviu, deu aquele barulhão, aquele estrono. Aí eu corri para fora para olhar, né? Estava caindo, desmoronando o barranco ali. Eu levei um susto, né? Meu Deus do céu, nunca tinha visto uma coisa dessa. Esse barranco vem perto de que peça dessa casa? Do quarto. Alguém ficou querido? Graças a Deus, não, né? Porque nós estávamos na cozinha, né? Ser humano para trabalhar, tomando café e... Na primeira vez que aconteceu? Na primeira vez. O arroio Luiz Rao transbordou. Nas proximidades do Colégio Pio XII, veículos que estavam na Avenida Nicolau Becker, sentido centro-bairro, não tinham como acessar a Avenida Nações Unidas. Em Novo Hamburgo, além da área da região central da cidade, um dos locais mais atingidos foi a Avenida Alcântara, no bairro Canutos. Já às 9 horas da manhã, o volume de água já saía do seu leito e invadia várias residências ali na altura da Vila Aero Clube e também da Vila Kipling. Os moradores, desde cedo, já começaram a ser retirados das residências. Arroios transbordaram no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, uma ponte ficou com a estrutura comprometida por causa da chuva. Dá uma olhada. Uma ponte na rua Aracati, no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, foi interditada depois de ter a estrutura comprometida durante o temporal que atingiu a região no início da manhã desta segunda-feira. Ainda não há previsão para a liberação do trânsito no local, pois a ponte terá de passar por reformas. Já na rua Tiradentes, no bairro Industrial, é a quarta vez que a doceira Cilda Oliveira vê a casa ser invadida pela água. Na manhã desta segunda, ela, o marido e as filhas ainda tiveram de remover parte do assoalho para resgatar os cachorros da família, que ficaram presos debaixo da residência. Quando começou assim que a senhora percebeu que começou a encher da água aqui no pátio? Em torno de sete e meia da manhã. E é frequente esse alagamento dentro de casa? Sim. Quantas vezes a senhora passaram por isso? Porque a gente já passou de ar, claro que acontece. E o que a senhora acha que deveria ser feito para evitar que isso acontecesse? Eu acho que eles têm que ter feito alguma coisa no balão e de insupir a rua, né? Que a sua filha larga é insupida e essa história das bombas que eles estão ali de um ponto que já largou tudo. Se não, a desculpa que eles dão é que as bombas vão fechadas. As famílias afetadas pela chuva podem procurar a Defesa Civil Municipal. Em Novo Hamburgo, por exemplo, dois espaços já estão organizados para auxiliar as pessoas que precisaram deixar as casas por causa dos alagamentos. A Defesa Civil montou alojamentos no CIEP, no bairro Canudos e na Praça da Juventude, no bairro Santo Afonso. Na tarde de ontem, cerca de 50 famílias realizavam o cadastro e a triagem do que haviam perdido. A família de Maria Esperança, no bairro Canudos, foi a primeira a chegar no CIEP, em Canudos. Maria Esperança contou que, neste ano, a família, pela segunda vez, precisou ficar no alojamento improvisado por causa da chuva. Já na Praça da Juventude, apenas uma família havia realizado o cadastro para ficar no alojamento improvisado pela Defesa Civil. Quem quiser ajudar pode doar colchões, roupas de cama, cobertores, roupas de bebês e crianças e roupas masculinas, diretamente na Fábrica da Cidadania, na Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 3.500, em Canudos. Em várias cidades, o acúmulo de água tomou conta de vias, residências e espaços públicos e históricos. Um dos locais mais atingidos em Sapiranga foi no bairro São Luís, na Rua do Cedro, onde a água invadiu várias residências. Também o Parque do Imigrante foi afetado em vários pontos. Além desses locais em Sapiranga, a Avenida 20 de Setembro também foi tomada pela água nesta segunda-feira. Em Ivoti, o problema maior foi no núcleo de casas em Chaimel, e que ficou totalmente tomada a rua que dá acesso às casas históricas. O acesso também à localidade de Picada 48 Alta, esse acesso ficou comprometido por causa do excesso de água na pista. Música Em pontos do Vale dos Sinos, Paranhana e Caí, moradores enviaram para a gente imagens da situação, dos excessos de água. Veja alguns dos registros feitos em cidades da região. Música Durante todo o dia, os leitores enviaram registros dos alagamentos causados pelo alto volume de chuva na região. Pelo WhatsApp e Facebook foram enviadas imagens de Novo Hamburgo, Parobé, Sapiranga, Rolante e Campo Bom. O estrago foi grande, com interrupções em estradas, problemas no trânsito, desabrigados e queda de muros e barreiras. A gente está muito triste, claro que tem gente que a água já levou a casa, né? Olha só! Música Depois de todo o transtorno, à tarde o sol até chegou a aparecer. Mas isso não indica que a chuva vai parar. A Metsu Meteorologia afirma que a chuvarada vai voltar e pode ser até um pouco mais intensa que é registrada no início da manhã de hoje. Acompanhe agora os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira na sua região. Constante ao longo do dia. A mínima é de 12 e a máxima não ultrapassa os 21 graus. Muitas nuvens e chuvas periódicas no Vale do Paranhana. Os termômetros oscilam entre 13 e 20 graus. No Vale do Caiu, o tempo será fechado, com possibilidade de chuva, sendo indispensável o uso do guarda-chuva. Lá, a mínima é de 13 e a máxima de 20 graus. Dia chuvoso na região das Hortências. As temperaturas oscilam entre 12 e 18 graus. Chove muito no litoral norte nesta terça-feira. Os termômetros oscilam pouco, registrando mínima de 16 e máxima de 18 graus. E em Gravataí, o tempo não difere das outras regiões. O dia será de muitas nuvens com chuvas periódicas. A mínima é de 13 e a máxima de 20 graus. Uma ótima terça-feira a todos. Até mais. E vamos em frente, porque além da chuva, ainda tem outras notícias nesta segunda-feira. A licitação dos ônibus de Novo Hamburgo tem novidades. O João Ávila conta pra gente os detalhes no comentário de hoje. Olá, Kelly. Kelly, essa limpada de tempo que deu no final da tarde, início da noite de hoje, a gente sabe que é temporário e mais chuva deve vir por aí, aumentando a preocupação das prefeituras, mas especialmente das comunidades que vivem nas áreas ribeirinhas. Os alagamentos são bastante iminentes e a gente pode ter problemas nos próximos dias. Agora, o meu assunto é um pouco diferente. Eu quero falar hoje da licitação dos ônibus de Novo Hamburgo. Uma licitação que já tem praticamente três anos de espera, desde que foi anulado o primeiro edital, mas agora parece que definitivamente ela pode sair do papel. Conversei com o prefeito Luiz Larma na semana passada e ele disse que o processo de Porto Alegre, que está andando, inclusive um pedido de suspensão foi negado pelo Tribunal de Contas, significa que Novo Hamburgo começa a ter garantias jurídicas de como o processo de lá está andando. Desde o começo, o prefeito disse que era preciso esperar um pouquinho para ver como é que seriam os entendimentos da licitação, que é uma novidade. Então, o que acontece? A partir de agosto, muito provavelmente, esse processo de licitação vai para a rua e se tudo correr bem, entre o final deste ano e início do próximo ano, começa a ser implementado o novo sistema em Novo Hamburgo. E é aí, Kelly, que a gente vai poder ter finalmente passagem integrada aqui no município. Em uma escola de Novo Hamburgo, uma feira do livro ajuda a estimular o conhecimento através da literatura. É tempo de celebrar a literatura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Nilo Peçanha, do bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Alunos e professores participam nesta semana de mais uma edição da tradicional feira do livro do colégio, que neste ano tem como tema Asas para a sua imaginação, mistérios, segredos e ideias que vêm do coração. Nesta segunda-feira, as turmas participaram de bate-papo com a escritora Cristina Dias, autora de livros infantis. Sabe que um escritor ele só se completa e um livro só existe quando ele é aberto por alguém e lida, né? Quando essa história sai da cabeça, sai das páginas do livro e chega em um lugar. Quando a gente chega numa escola e vê tudo isso acontecendo, todas essas produções geradas pelo trabalho, aí que a coisa se consolida mesmo. Aquele livro que antes era uma ideia, ainda que materializada em livro, ela ganha vida de verdade, ela se completa como obra como obra quando ela é lida. Então, quando eu chego numa escola, é isso que se materializa. A programação da Feira do Livro continua nesta terça-feira com bate-papo sobre a série Assombros de Venis, que reúne textos de escritores gaúchos. O evento terá também Hora do Conto Especial e um momento cultural em que os alunos se vestirão como os personagens das histórias literárias. e a Cristina então veio contemplar trazendo um pouco da história dela, dos trapocontando como é que ela escreve os livros, conversando com os alunos, assim como outras autoras vão estar aqui durante a semana, como a Patrícia Langóis e a Milene Barazetti vão estar aqui amanhã falando dos assombros juvenis. Coisas sobre livros. E vocês gostam de ler? Sim! E o que vocês leram da própria Cris? Albertina Vaca Estradeira. E o banheiro de Porto Lubeu. E o meu chá de Tio Tato. E o que vocês acham que é importante ter imaginação? Sim! Bem assim encerramos o NH News de hoje. Outras notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. Todas as informações sobre a situação da chuva e também do tempo você acompanha em nosso site e também nessas plataformas. Aproveite e compartilhe sua foto ou qualquer outro registro de vídeo e também sugestão de reportagem. Participe através das nossas redes sociais. Esperamos por você amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto